Hello, quinto ano! Tudo bem com vocês? Aqui é a Tietchan Vitória para mais uma aula de inglês. Let's go! Na aula de hoje, nós vamos continuar a unit 7, a unidade 7 do nosso book. Mas nós iremos fazer as páginas 79, 80, iremos pular a página 81 e terminar na página 82. Nós vamos continuar falando sobre as Lattery Activities, as atividades de lazer. Vamos lá? Lembrando que na nossa aula nós vamos bater um papo sobre as atividades de lazer que nós gostamos de fazer. Vamos para os exercícios? Let's go to the book. Vamos para o book. Vamos começar na página 79, no exercício 1. Listen, nós iremos responder as próximas perguntas com o áudio. Complete the sentence with the activities from the box. Então, nós iremos escutar o áudio e completar as frases com as palavras da caixa. Let's see. Vamos ver as palavras da caixa. Painting, fishing, take pictures, play video game. Então, Maria likes you on the weekends. Rachel loves you with a special camera. David goes with his father every Sunday at Chitty River. Kate loves canvas with flowers and pets. Agora, na próxima página. Página 80. Activity. Read the sentence and mark the correct picture if an X. Então, nós iremos ler as sentenças e marcar a figura correta com o X. Letra A. Maria is roller skating in the park. B. David is playing video game with his friends. C. Rachel likes to read books. D. Kate likes to go fishing with her father. E. Christian plays soccer every day. F. Ethan is skating in the park. Agora, na página 32. Plane. Glue the activities from the insert on page 143. In the correct space below. Então, nós iremos lá para o final do livro, na página 143, nós iremos recortar as imagens e colar de acordo com aquilo que está pedindo em cada um dos quadros. Very good, class. Muito bem. Vejo vocês, então, na nossa próxima aula. Bye, bye, turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.